Entre várias reclamações, denúncias durante muito tempo e audiências públicas realizadas, lembrando que uma das que chamaram a atenção foi a que aconteceu no dia 7 de abril, no plenário da Câmara Municipal de Jatai, que ficou decidida a formação de uma comissão para estudar juntamente com a empresa concessionária do transporte coletivo na cidade, o que deveria ser alterado no sistema para que não fosse alvo de tanto falatório. Na época, o vereador Gênio Eurípides ressaltou o desrespeito em relação aos idosos, que esperavam por tanto tempo nos pontos do coletivo. Para o vereador Mauro Bento Filho, depois de tantos anos de reclamações, a comunidade quer uma solução concreta para o problema. Isto em audiência realizada no último dia 7 de abril do ano de 2013, entre tantas outras que foram realizadas para que o problema pudesse ser resolvido. Os vereadores sempre cobravam por uma resposta para a situação. Após várias reclamações e transtornos da população de Jatai com o transporte coletivo, a Autoviação Jatai recebe uma nova frota de ônibus. Depois de denúncias, reclamações, várias brides foram realizadas e descobriram que até o IPVA dos transportes coletivo estavam atrasados. Agora, de volta a Jatai com novidade, o diretor da empresa de transporte coletivo Autoviação Jatai nos fala em entrevista sobre a real situação dos ônibus e anuncia uma nova frota após a reunião no Legislativo Municipal. Nós estamos realizando mais investimentos, renovando a frota. Inclusive, chegou-se ontem na cidade de Jatai, já está lá de posse na nossa garagem, mais sete veículos seminovos que a gente vai colocar no sistema para abastecer e resolver os problemas que hoje se encontram. Então, mais sete ônibus? Sim. São sete ônibus que a gente vai agora fazer a revisão de entrega e depois a gente vai entregá-los à comunidade para solucionar e sanar esses problemas que existem. Você tem aproximadamente o dia que eles vão estar já nas ruas da cidade? Acredito eu que em torno de 15 dias estarão já operando e servindo a comunidade. E após esses sete, poderão vir mais ônibus? Sim, virão mais. E a gente pretende renovar toda a frota em um intervalo de 90 a 120 dias no máximo. A gente está com mais ônibus aqui para suprir essa necessidade. Ele nos conta ainda por que a frota chegou neste estado precário, nesta situação. A gente faz, a gente opera tanto a linha interna da cidade de Jatai como a linha da Cozã. E a linha da Cozã, ela é ainda, na realidade atual, é uma linha de, o que tem uma estrada precária, uma estrada de terra, que a gente sofre muito com as consequências dessa estrada, dessa má qualidade da estrada. Quando é chuva, os ônibus realmente atolam, quando está no seco e realmente é muita poeira, é muito buraco. E agora, acredito eu, com o asfaltamento desse trecho, a gente acredita que essa dificuldade não mais será existente, ser realidade na nossa empresa. O importante é que novas expectativas, melhorias, estão chegando juntamente com o novo ano de 2014. Sim, e de imediato. E acredito eu que isso aí vai sanar as irregularidades e vai deixar a população satisfeita. E eu agradeço a atenção.